A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que é você! Eu sei! Eu sei que é você! É você! É você! Abre! Abre! Shhh! Você está indo bem? Shhh! Respira! Para, 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 para! Você tem mais uma, né? É, então. Faço a última e a gente ainda vai estar descansada. Nessa última a gente vai ter que esconder essa ferida e dar pra maquiagem, limpar... Ah, ou ela machucou. Eu adoro a escova que voa lá. Muito boa a escova que voa lá. Vamos fazer, Marcelo. Eu não achei tão bom. Sair inolento, né? Gosta de ver sangue, né? Porque se fosse paisagem você não estaria fazendo. Hum, hum, hum. É isso! É, como... Vamos. Ju, fica só... Deixa só ver o quadro, capitinho. Fica de joelho. Pensa psicológica. Estou percebendo. Não, não, não. Não! Não! Não, não, não. Cortou? Já comecei errado batendo aqui. Ih, caramba! Ih, tá começando a chover! Vai babar! Delega a luz, delega a luz! Tio, corta o balão, corta o balão! Manu, você tá muito entediada, Manu! Eu tô! Só porque... Porque tem todos os lugares pra passar a lua de mel no México, e ele escolhe Cancun! Eu tô chamando ele pra ir pra Veneza! É incrível! Ó, tá pegando vocês, conversa aí, conversa aí! Dá uma zerada na Malu, Pedro! Malu tá muito certinho! Agarra a Malu, Pedro! Troquei esse casal, tudo bem? Aproveita, Pedro! Gente, ele voltaria a fazer um abertinho, porque a chuva parou. Então, ele fez um minuto de aberto, só pra garantir. Vê que ele tá aqui! E esse casal... Marcelo Balanon? Amarim! Aman, amaran! Sogra, amaran! Não é uma borboleta, olha! Japonês! Uma! Mararum! Meio! Eu acho que esses dois, vamos pegar um pouquinho de cidadão, tem que ser liberado. Tem que abrir a cavi aqui, entendeu? Quem comeu os brigadeiros do set? Peguei o cavi. Cavi, vem cá, eu quero saber essa história. A cena do crime. Peguei o cavi aqui lavando a louça. Tava com bastante louça, o suficiente, né? E a frigideira também tava limpa. Só que a frigideira... Não, a frigideira não tava limpa. Você não lavou a frigideira, não? Não, acabei de comer o resto. Ah, até comeu o resto. Mas você já tinha comido o resto? Não, porque tinha uns cinco pedaços. De qualquer forma, quando a gente foi fazer a cena, a gente podia ter que gravar vários takes. Então a gente precisava de muitos frangos, né? Quando a gente viu, já era. Ele batia a claquete e vinha pegar um frango, né? É, aí ia ter que gritar tudo de novo. Eu confiava nos meus atores, sabia que eles não precisavam fazer cinco takes. Agora não. Pode me desculpa. Agora é a conclusão. Esse vento tava ali também? Tá, mas é agora. Tá, mas é agora. Cara, vai quando a gente conheceu. Eu sei que você tá uma pessoa normal. Tá de nada. Joe. O que? Policial corrupto nas horas vagas. Boa. Próximo filme da Cavide. É de um simples? Bandido, com certeza. Ah, não te valia, meu irmão. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.